Bom dia, gente linda, gente bonita, gente montada, gente, olha só pra pessoa Estou acordado e não tenho ressaca, gente, porque normalmente quando eu vou fazer vídeo pra vocês Pela manhã a pessoa está toda cagada, mas hoje não é este dia Antes de mais nada, só pra lembrar vocês que se vocês estão vendo esse vídeo Vocês já fazem parte do meu canal, queridos Não tem como correr, não tem como fugir, você vai ter que ir lá e se inscrever no canal Então se você está vendo pelo Facebook ou pelo Instagram, você corre lá no Youtube E se inscreve no Pérolas do Ricardo, porque tem sempre um monte de vídeo chegando E essa espinha está falando com você também Não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem sempre muito vídeo chegando E muita coisa legal que nós fazemos aqui na Inglaterra O vídeo de hoje, gente, é muito legal, nós estamos voltando lá pro Harbofest Não sei se vocês viram o ano passado, mas eu vou colocar o link aí embaixo Pra vocês darem uma olhada Nós já estivemos no Harbofest no ano passado E nós vamos hoje de novo Então eu espero que vocês gostem Depois da resenha, nós já vamos estar lá fechando Eu e a galera, que nós estamos sempre juntos fechando pra você Tá bom? Corre lá, dê a resenha e a gente volta lá no Harbofest Bora! Ah! Gente, acabamos de chegar aqui no Harbofest Olha quem que a gente encontra Olha o casal Olha lá, olha Olá, olhe Olá, olhe Oi, gente Aí ela vira inglesa Olha, Carol Canta, Carolina, pra mim, seu Joyce Canta, seu Joyce Gente, a gente acabou de chegar aqui Olha a muvuca Não estamos fazendo fervo ainda Mas nós vamos começar E eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, vou pôr meu óculos Porque o negócio aqui está denso Espera, deixa eu pôr Pôr meu óculos Meu olho está assim Todo cagado Olha a galera Dá tchau, gente Olha só Brasileiro é uma coisa maravilhosa Olha só os boys, gente Olha todo mundo Olha só isso aqui Jesus faz as coisas É uma coisa ótima Homem é uma coisa Quando inventaram esse filho da puta Eles não sabiam o que eles estavam fazendo Ah, muito gostoso Olha a minha amiga nova aqui Ela me segue Olha só Já chegou falando pérolas do Ricardo Você não ama ela Você tem que morrer Nós estamos começando a fechar No Harbofest Ainda não começamos Eu comecei a beber agora Mas nós vamos fechar, né gata? Falar oi Vocês querem ir por aqui Vamos por aí Vamos Vamos fazer banheirão Tá bom Olha a gente está comprando A gente está em outro programa Eu comecei sozinho Olha lá, a Carol Ana Carolina Olha a Viviana Viviana acabou de chegar da Itália Ela está meio metida agora Porque ela estava muito internacional Bom dia Brasil Boa tarde Itália Põe o pé na Europa Põe na Europa Depois que você botar o pé na Europa A gente fala Olha o casalzinho que a gente conheceu agora A Morena de Natal E o boy foi fabricado aqui na Inglaterra Morena? Adoro Bora beber Que eu quero ficar louca Gente, acabamos Olha, eu não estou falando Brasileira é uma coisa maravilhosa A gente fica sozinho Porque a gente não tem o que fazer Olha lá Todo mundo olhando aqui Vou passar assim Vou passar um 360 Olha Minhas amigas de novo Carol Que vocês já conhecem Tem a Morena nordestina Cuidado Nordestina Para a mão aí Aí nós temos os foreign Esse aqui são os imigrantes Os imigrantes estão aqui Diga oi Esse é um foreign Esse é foreign Não se preocupe É um gringo É um gringo Olha, galera Por que ser feliz é uma coisa Que não paga dinheiro, meu querido? Olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ó, isso daqui já é o outro nível da cachaça que já estão comendo, ó. Eu tô de dieta. Olha o povo, ó. Olha essa. Gente, olha a galera toda... Viviane tentando tirar foto do povo. É difícil, eu tô grito, o povo fica bravo. O povo não escuta ela. Eu não sou mandona. Quem vai tirar foto? Ela não consegue usar nem o marido dela, porque normalmente... Agora! Normalmente Viviane usa o marido dela quando ela quer atenção, mas agora é muito brasileiro pra ouvir ela. Não, já tá todo mundo sentado. Você quer que ele tá com o meu V10? Eu não sei. Tá louca. Você no meu V10. Você tá aqui fazendo vídeo. Vai lá, bicha. Gente, dá um tchau aí. Dá um tchau, gente. Não mostra a bunda, né? Eu sou passiva, viado. Mostra alguma coisa melhor.